Já parou pra pensar que quando estamos muito irritados, estressados, a gente quer uma resposta rápida de Deus e não temos. Sabe por quê? Deus não está ali naquele momento pra poder já trazer uma solução. Ele espera a calmaria, porque Deus é amor, é paciência. E quando estamos estressados, jogamos conversa fora, falamos besteira, falamos demais. Aí, o momento de Deus falar com a gente, o momento de uma resposta espiritual é aquela que na hora que a gente senta, geralmente na hora que a gente chora. Ah, por que dessas coisas? Porque Deus olha os detalhes e Deus nos conhece perfeitamente. Se Ele nos atender no momento de rir, o que vai acontecer? Se Ele traz uma solução, uma bênção, a gente vai jogar fora. E não é isso que Deus quer. Deus é Deus de detalhes, Deus é Deus de calma, de paciência. É algo que a gente, às vezes, não tem. São coisas que a gente precisa trabalhar dentro de nós. São coisas que a gente precisa amadurecer dentro de nós. São tantas coisas pequenas que, às vezes, fazemos. E quando vamos parar pra pensar mesmo, refletir, nossa, ela não podia ter feito aquilo. Quantas vezes, eu mesma, quantas vezes, gente, não precisava de ter agido assim, né? Poderia ter esperado um pouco mais, ou então poderia ter deixado pra lá. Então, qual é a melhor solução? Quando estamos agitados, nervosos demais, o melhor de tudo é o silêncio. Fica a dica aí. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.